Queridos amigos e irmãos, continuamos na apresentação da figura extraordinária do Beato Paulo VI. Quando Paulo VI morrerá, o grande teólogo Hans Ursfos-Baltasar o lembrará-se. Na figura daquele que foi zombado no Vaticano, emergia com toda a força a imagem do Senhor Crucificado. Para ganhar as simpatias de alguns setores da Igreja, nem o jubileu proclamado em 1975 serviu, quando Paulo VI se encaminhou para abrir a porta santa, acometido pela artrosi e pelo duro silício que levava nos quadris. Tampouco serviram os gestos clamorosos de bondade e humildade, como aquele que aconteceu na Capela Sistina em dezembro de 1975. Durante o encontro com o representante do Patriarca Ortodoxo de Constantinopla, Lembrando que no antigo Conselho de Florença, a união tinha naufragado quando o Papa cobrou que o Patriarca beijasse o pé, segundo o antigo cerimonial daquele tempo, Paulo VI, ancião, doente, levantou-se de repente, foi ajoelhar-se diante do metropolita e começou a beijar-lhe os pés. Mas o que mais surpreende é o fato que a lucidez das análises e avaliações se acompanhava nele à confissão de esperança e de gozo. Eu, dizia, transbordo de alegria em cada minha tribulação. E era esta a expressão do apóstolo Paulo que sempre vinha em seus lábios. A outra palavra preferida era a certeza, aquela própria do carisma de Pedro, com a qual devia confirmar os irmãos. A si mesmo, ele, que então alguém definiu como um feio jogo de palavras, o pontífice, hoje infelizmente, ou seja, atormentadamente reinante, ele foi o único Papa da história a escrever uma exortação apostólica totalmente dedicada à alegria. Nos últimos meses de vida, ficou muito debilitado e doente. O sofrimento o golpeou também nos afetos pessoais, quando foi sequestrado o deputado Aldo Moro, um de seus melhores universitários do tempo romano. Para a salvação dele, o Papa irá interceder de joelhos, inutilmente, e para ele, no final, irá rezar uma oração fúnebre. E para ele, no final, irá rezar uma dilacerante oração fúnebre. Agora, nossos lábios, trancados como por um enorme obstáculo, parecido à pedra que fechava o sepulcro de Cristo, querem-se abrir para expressar o de profundis, isto é, o pranto da inefável dor com que esta tragédia sufoca a nossa voz. Senhor, escuta-nos. E quem pode escutar nosso lamento, se não Tu, Deus da vida e da morte? Era o dia 13 de maio de 1978. E nove dias depois, iria ser aprovada no Parlamento da Itália a lei sobre o aborto, depois que os meios de comunicação tinham lançado críticas ferozes contra o velho Papa. A agressão foi tão sistemática e injusta que André Fossar, o dia depois da morte de Paulo VI, escreverá O matou a crueldade do mundo. O pontífice sencia que estava chegando o seu fim e fazia tempo que o esperava, com humilde desejo que a Igreja pudesse ter outro Papa, melhor e mais capaz do que ele. Fazia alguns anos que tinha escrito no seu pensamento a morte. Senhor, creio que a hora está chegando. Faz algum tempo que tenho o pressentimento. Mais do que o cansaço físico, pronto a ceder em qualquer momento, o drama das minhas responsabilidades parece aconselhar como solução providencial a minha saída deste mundo. A providência tem muitos modos para intervir no jogo extraordinário das circunstâncias que apertam minha pequenez, mas aquilo do meu chamado a outra vida parece óbvio a fim de que alguém, outro, continue mais prestativo e não mais vinculado às presentes dificuldades. Servo inútil somos. Sou um servo inútil. Mais o tempo ia passando, mais ele se sentia aprofundar na humildade e no temor de faltar no último, mesmo se somente por demais cansado. Dizia ao seu secretário, Sou velho, sou fraco, mas sou Pedro. Eu não quero trair a Cristo. O dia 29 de junho de 1978, no último aniversário de sua coroação, fez um balanço do seu pontificado, listando e repetindo cada um dos atos solenes do seu magistério e afirmando com força, Eis, irmãos e filhos, a intenção incansável, vigilante, incessante, que nos moveu nestes quinze anos de pontificado, Fidei servabit, com a humilde e firme consciência de nunca ter traído o Santo Verdadeiro. Ele morreu no dia 6 de agosto de 1978, festa da transfiguração do Senhor. O infarto o golpeou enquanto escutava a última missa que o secretário celebrava ao lado de sua cama. Nas horas seguintes, ele continuou repetindo com um fio de voz o Pai Nosso. Mais tarde, Madre Teresa de Calcutá irá comentar assim a morte do pontífice. Quando sua santidade Paulo VI morreu, recebi um telefonema de Londres, com o qual me perguntavam o que pensavam da morte do Santo Padre. E eu disse, era santo, porque era um pai afetuoso, amava muito as crianças e os pobres, voltou à casa do Pai e agora podemos rezá-lo. O que falei do Santo Padre era verdadeiro, porque quando esteve no ponto de falecer, o secretário celebrou a missa ao lado de sua cama e ele teve um ataque de coração no momento mesmo da consagração. Ligue neste evento com o que ele tinha falado o ano anterior, quando alguém lhe disse que estava sofrendo demais, que estava continuando a paixão de Cristo, estava sofrendo sobretudo para o que estava acontecendo no interior da igreja por causa de bispos, sacerdotes e religiosos que deixavam a igreja. E o Santo Padre não começou a discutir ou a explicar, mas disse somente uma frase breve e clara, eu estou somente vivendo a minha missa. Talvez somente assim, entregando a uma santa, como a Madre Teresa de Calcutá, o comentário sobre a morte de um santo, podemos concluir o retrato de Paulo VI, que pensando na morte tinha também escrito Gostaria, terminando de ficar na luz, no reconhecimento que tudo era dádiva, tudo era graça. E rezemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo testemunho luminoso do Beato Paulo VI, que nos doastes como servidor do Evangelho e pastor universal. O seu amor ardoroso por ti, a sua paixão pelo bem da tua igreja, a sua sabedoria e o seu equilíbrio nos momentos de tensão, orientaram o nosso caminho nos anos gloriosos do concílio e naqueles não fáceis que vieram em seguida. O seu diálogo apaixonado com a cultura, na busca da verdade, a sua ação incansável pela paz, a sua defesa corajosa do valor da vida, o seu fazer-se peregrino no sinal do apóstolo dos gentios, a sua voz profética em proclamar a civilização do amor, são ainda hoje sinais luminosos para a igreja e para o nosso tempo. Mostra a tua benevolência para conosco e glorifica este teu Beato Paulo VI para que a sua memória resplandeça diante de toda a igreja como estímulo para um alegre caminho de fé, para uma comunhão eclesial íntegra e um testemunho missionário crível e apaixonado. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.